O nome é Matias Mariana Albarello e estudava engenharia elétrica na URI. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Gostava de estar com a família, com os pais, com os tios reunidos. Saí com os amigos bastante. Era para ser um dia normal, né? Trabalhei pela parte da manhã, almocei e aí eu tinha uma festa no sábado à tarde na casa do meu amigo. Recebi uma ligação, falei com a pessoa, com o meu amigo. Desliguei o telefone, larguei no chão a camisa, o telefone, me atirei na piscina, dei o bico, bati a cabeça. Aí lembro que eu estava, que eu afundei na piscina. Aí eu subi, né? De virar com os pulmões cheios de ar. E eu caí entre dois amigos meus, entre o Joel e o Eduardo. Aí subi assim, disse, meti no da piscina que eu estou me afogando. E ele, só que eu estava dando risada. Aí eu afundei de novo. E quando eu subi novamente, assim, não sei como, porque eu já não mexia mais nada. E eles já desmetiram que eu estou me afogando. Aí eles viram que era verdade. Me tiraram da piscina. Aí me largaram na borda da piscina. Ligaram para a ambulância, ligaram para o pai. Aí eles foram lá, me socorreram, me levaram a Palmitinho. Para mim a notícia foi uma notícia natural, né? Porque os piás chegaram aqui, me pediram a documentação dele. Que ele tinha batido a cabeça na piscina. E eu procurei as coisas dele e dei. Eu fiz, acho que, raio-x lá. Não é certo. Aí me encaminharam de Palmitinho e me encaminharam a Frederico. Aí lá ele fez tomografia, que viu que era o caso mais sério, e me encaminhou a Passo Fundo. O primeiro passo do médico foi dizer para nós, depois do diagnóstico, ele disse assim, que o caso não era para ele, né? E era um caso de tetraplegia. Daí desandou o mundo, né? E a gente voltou lá, na sala, perto do Matias. E ele me disse assim, mãe, me dá um abraço. E daí chamou o pai também. Daí nós abraçamos ele naquela hora, assim. A minha fratura foi na cervical, né? Na altura desse C5, C4. E aí perdi os movimentos. O médico organizou tudo para nós, lá em Frederico, e tudo organizamos e fomos para Passo Fundo. E daí foi um desespero total, né? Porque a gente não esperava uma coisa assim. Eu não imaginava que fosse tanto, porque os gris só me disseram, ele deu um bico na piscina e bateu a cabeça. Mas eu pensei, ah, não foi nada. E assim foi. A minha vida mudou tudo, né? Porque, tipo, eu morava fora, estava com planos de vim, mas daí quando aconteceu, foi a primeira coisa que eu disse, não, eu vou embora. E eu comecei a trabalhar, né? Enquanto eles estavam fora. E para ver se eu conseguia, né? Continuar a minha vida, que nem eles me diziam. Tu tem que continuar a tua vida, tu tem que mostrar para o teu irmão que tu faz as coisas para ele, né? Eu estava, assim, digamos, em coma induzido. Não lembro do que aconteceu comigo. E, assim, vagamente lembro que tinha pessoas que iam me visitar. Nós abandonamos a nossa casa e nós ficamos dois meses lá com ele. E quando foi dia 26 de janeiro, dois meses, bem certo, depois do meu acidente, eu recebi a alta. Depois que eu voltei, tudo teria melhorado. Eu não aguentava mais de saudade dos meus amigos. Eu chorava na UTI. Eu não chorava tanto pela minha situação, eu não me movimentava. Eu tinha muito saudade das pessoas. Tinha saudade das pessoas. Eu queria ver meus amigos. Ver minha casa, ficar aqui sentado como eu estou. Eu, na verdade, agora sou um bebezão, né? Eu preciso de ajuda para tudo. Para tudo não, eu estou me ajudando, tentando, o máximo. E foi um... Cara, quando eu cheguei, fui me recuperando. Eu saí de Passo Fundo, eu... Eu não sei, eu fazia cinco braços. Na UTI, um dia eu tentei, tentei, daí foi que eu fiz assim. Eu saí, eu fazia cinco braços. E, então, quando eu vim para casa, a força, a vontade minha, ajuda, com certeza, do fisioterapeuta. Eu até que estava ali, o Douglas, todos me ajudaram sempre. Meus amigos, vamos, tu vai conseguir. Tanto que eu já, tipo, levanto os braços e não tenho coração, mexo. Para quem não mexer, mexe os olhos. Cada dia é melhor. Mas eu digo, mano, para mim, tu não tem noção. O que é, tu mexer um dedo. Nenhum acidente é igual. Nenhuma lesão é igual. Cada caso é um caso, mas eu acredito muito em Deus. Eu tinha tudo para mim, né? Tudo era eu, tudo era eu. E agora passou a ser para ele, né? Mas, que nem eu digo, ele... Que nem eu disse, ele é um bebê. Mas ele não gosta de ser tratado comum. Ele mostra que ele sabe também fazer, que ele consegue. Ele mostra que ele consegue superar isso. E às vezes ele me conta em casa que ele pensa naquilo. Eu disse, a gente não deve mais pensar no ruim que passou, mas nas coisas boas que a gente está conseguindo. Ele disse, você só mexia os olhos. Aí um dia eu falei para ele que o médico disse que era tetraflegia e era 1% de chance. Eles não tinham certeza do caso, assim, como é que ia ser. Não sei se tem alguém que tem amigos que eu tenho. Todos os dias, todos os dias estão aqui. Meus amigos, eles querem que eu seja mais... Eles querem mais do que eu ainda. Porque eles vêm aqui, que nem metade que sentaram, me levam. Eu comecei a ser de casa, né? Eles querem que eu vou, que eu faça as coisas. Eu tento um sentimento de vitória cada vez que eu consigo movimentar alguma coisa a mais. E eu agradeço porque tem as pessoas que torcem por mim. Meus amigos criaram um grupo no ato. Matias tem a mão. E não foi mostrado isso para mim. Um certo tempo. Aí a mãe um dia chegou na UTI e me mostrou, me mostrou aquele grupo, ó, criaram para ti. E eram muitos pedidos. E começou a me mostrar fotos de caminhadas. Cada dia, final de semana, meus amigos faziam caminhadas para algum santo, alguma promessa. E várias pessoas, depois que eu cheguei, pessoas que eu nem conheço, que são amigos da minha mãe, falavam... Ó, tenho promessa para ti, que tu vai ter que pagar, né? Quero ver tu pagar. Eu agradecer sempre meus familiares, meus amigos. Eles fizeram... Não sei, eu recebi várias homenagens também. Eles fizeram um time amigo do Matias, que esteve no campeonato municipal aqui do Starlight Salão. E graças a Deus, tu vem ficar o campeão, no meu homenagem. Teve amigos meus que fizeram uma tatuagem, o inicial, com o eme e uma âncora, para dar força. Até quando minha mãe me mostrou esse vídeo, eu estava na UTI, ela... Eu chorei demais, porque isso não tem explicação. Não pela tatuagem, mas pelo que eles faziam. Pessoas que eu nem imaginava indo encaminhadas para mim. Rezando por mim, mandando força. Mandavam áudio, ligavam para a mãe. E... A força que eu sentia, eu sentia meus amigos. Cada visita que eu recebia, eu me sentia mais feliz. Eu não... As pessoas choravam, eu não acreditava no que estava acontecendo comigo. Os amigos dele, não importa a hora, é o que for, estão aqui por ele. Então, assim, ó... Que nem eu digo, os amigos é a coisa mais fundamental e a família que tem. Porque mostra que, que nem a gente sempre diz, é nos momentos difíceis que a gente conhece as pessoas. E foi nesse momento que a gente conheceu as pessoas e quem sempre esteve do nosso lado. E eu, de experiência, essas coisas boas que a gente aprende a dar mais valor à vida. A cada coisa que acontece. Eu espero me recuperar, é claro. Isso foi um grande aprendizado na minha vida, não só para mim, como para todos, eu acredito. Uniu muito mais a nossa família. Uma batalha difícil, mas assim, com muito desafiadora, mas gratificante. Eu disse, você está aqui. Ele teve uma segunda chance e o que importa para nós é que ele está aqui conosco. E eu espero que as pessoas, não sei se me levam como exemplo, mas eu tenho muita força de vontade. Tem tanta gente aí que eu vejo que estão se matando. Eu estou lutando aqui para viver.